Música Música Como que a qualidade de imagem desse telefone à noite é ruim? Principalmente com a câmera frontal aqui, eu estou vendo que não é muito boa também não. Eu gostava muito de quando eu tinha um iPhone 5, então quando o meu Xperia estava funcionando, beleza. E agora eu estou vendo, vocês podem ver a granulação desse canto assim, como que está. E está horrível isso aqui. Então, assim, tem gente que, vários amigos meus já discutiram comigo a respeito de smartphone. Por isso que eu falo para você, cara, compra um iPhone, você não vai ter problema com esse tipo de coisa. A qualidade de vídeo é superior a qualquer outro smartphone, eu acho. E sem contar também que os recursos da câmera que tem lá são muito melhores do que esse aqui que eu estou usando. Que esse aqui é o Moto G4. Eu não esperava isso desse telefone. Esperava que ele fosse melhor. Que ideia é, eu estou com a câmera traseira do telefone. Então você vê, quando dá zoom, olha que qualidade bosta desse telefone. Bom, à noite, né? Durante o dia ele melhora um pouquinho. Que tem aquele sistema de HDR e não sei o que. Mas mesmo assim, cara, puta merda, era para ser um pouco melhor. Eu do meu Xperia não fico granulando desse jeito, não.